E aí galera, vocês já viram a arte dessa aqui? Meu amigo Krodinei aqui Ele é profissional, vocês já viram um cavalo? Bem desenhado assim, isso aqui ele faz a mão Olha o precinho, 420 reais E dá até para enviar pelo correio se quiser Olha que coisa chique Não tem nenhum erro nesse cavalo aqui É perfeito, olha outro aqui Esse aqui está 880 Dá quase um metro Esse aqui dá a medida Acho que dá 70 por 45 70 por 45 Esse aqui já dá quase um metro Esse aqui já dá 80 Eu acho que esse aqui dá 80 Vamos medir aqui para nós ver 20, 40, 60, 85 eu acho Dá a medida desse aqui Olha que peixe bonito Tudo de madeira Aí tem mais simples assim Tábua de cortacana, olha Olha a outra aqui Olha o preço O preço 190 reais, é muito barato Uma arte desse aqui por 190 reais Quer ver o tamanho que dá isso aqui? 20, 40, 60, quase 80 centímetros De tamanho por 20 Dá quase Quase 40 centímetros a largura Olha O menino é muito artista Olha aqui o cavalinho O cavalo que ele fez aqui Para criança, para você colocar no seu quintal Aguenta adulto, criança Chique o cavalinho Balanço Aqui você pode se divertir Quanto faz adulto, quanto criança É madeira, aguenta É bonito Olha o elefante aqui Ainda não está pronto Mas Esse desenho aqui é ele que faz Ele fez as cadeirinhas aqui Para criança O joguinho de mesa E desenhou Ele fez o desenho com a A mão mesmo Olha aqui outro Rústico aqui Banquinho Balanço Olha o arara ali Isso aqui é tudo Feito a mão O que ele faz É marceneiro artista Olha aqui Quarenta reais Cavalinho aqui O cavalo de madeira Cavalinho completo Para você ver Se você quer um cavalinho Até com os ovos Tem aqui Já vendo Completinho Novecentos reais Esse cavalinho Né Crodney Novecentos pila Mas é muito lindo o cavalo Não tem o que falar De um cavalo desse Muito bonito Não tem nenhum defeito Ele fez o cavalo e invernizou Até os músculos Ele fez aí O casco Tudo É um macho O cavalo é um macho Ele faz tudo Pendurador de chave Tudo quanto é tipo Que você quiser Ele faz Vou aqui Para você ver Aqui o porta chave Cabeça de cavalo É um porta chave Qual o valor das cabeças de cavalo Para ele Porta chave Cento e vinte e cinco reais Não é caro não Uma tábua dessa aqui Por cento e noventa reais Pelo trabalho Não paga nem o trabalho E eu acho barato Não é caro Uma tábua dessa Por cento e noventa reais É a promoção Que ele fez aqui ainda Mas o preço normal É mais caro Se você gostou do vídeo Galera Deixe um like aí Compartilhe o vídeo aí Divulgar o trabalho Do Crodney aqui